Meu nome é Maria Clara, eu tenho 12 anos, eu sou da escola Mizinha, faço o sétimo anuar e hoje vim falar sobre o livro Malala, a menina que queria ir para a escola escrito pela jornalista Adriana Carranca, relata sobre uma garota, um adolescente que mostra um pouco sobre a luta, a representividade dela de uma garota que dedicava a sua vida, que queria mais que tudo então Malala, ela morava no Paquistão, onde morava na casa do seu pai em um vale, ela morava em seu pai, na casa de seu pai, na casa da idade de seu pai e ela tinha mesmo sobrenome que seu pai, porque era normal as moças daquela época ter o sobrenome de seu pai, assim como no Brasil é normal assim, nós ter o sobrenome de nossos pais, nossas mães é bem normal então Malala, ela lutava, ela ia todos os dias mesmo sabendo que era perigoso ir para a escola, que ela poderia morrer, ela ia a jornalista, ela relata muito isso no livro em 2012, Malala entra em um avan de ônibus quando tinha completado seus 15 anos e é baleada na cabeça a jornalista relata tudo isso o fato da jornalista saber é porque ela foi até o vale depois de um tempo depois que Malala foi reconhecida, ela foi até o vale e relatou tudo isso o bom do livro é porque ele relata de uma forma gostosa, de saber sobre tudo isso ele faz com que a gente fique interessado no livro fixado porque tem uma pegada jornalística então é muito bom por causa disso porque ele relata como Malala fez tudo aquilo como ela foi uma moça guerreira, batalhadora uma moça que queria estudar mas que também era uma adolescente assim como nós, ela tinha sonhos ela tinha forças de vontade, ela tinha planos, ela tinha tudo ela não sonhava no príncipe encantado como os adolescentes sonham mas ela sonhava que um dia ela ia crescer ia estudar ia fazer com que todas as crianças adolescentes pudessem estudar e ter uma qualidade de estudo muito boa Malala foi muito boa por causa disso e foi por isso que ela ganhou o prêmio do Abel da Paz por defender o direito Malala é um exemplo para todos nós porque ela mostra como um adolescente e uma criança podem fazer de tudo quando querem realizar os seus sonhos e quando querem estudar vem a gente ...